temos o 2DS aqui, primeira versão ele sim, gente, ele tem um formato duvidoso, mas pra mãos maiores ou de adultos, ele tem uma melhor ergonomia pra jogar, esse é bem bacana nesse sentido, sabe ele aqui, ó no valor de etiqueta 650, não, hoje 550 nossa e galera galera, chegou mais um aqui, ó, DS Light preto, DS Light é o que normalmente a galera procura porque é a segunda versão de DS que tem a retrocompatibilidade com GBA o primeiro era o FET mas o FET tem um formato diferente e menos iluminação, esse já tem mais possibilidades de 650 reais também 550 na live de hoje tá bom? aqui, ó, uma ótima opção, né falando de custo-benefício da Nintendo aí pra um console de mesa Wii esse Wii tá sem caixa, né porém tá com o kit básico, né remote motion plus sensor bar fonte vem com esse jogo que é sucesso, né Wii Sports de 450 hoje 400 reais aqui, Wii é bloqueado, tá versão americana pronto aqui é é isso olha aqui, galera Xbox 360 essa versão de 4 gigas ele é americano bloqueado então só ler joguinhos originados, tá nesse bundle o valor é 650 porque tem dois jogos que são até que caros e muito bons um é o Minecraft e o outro é o Lego Piratas do Caribe vamos fazer o seguinte na live de hoje 650 500 reais isso aí nossa 500 reais eu tenho vontade de comprar PS3 Slim de 160 gigas meu é esse praticamente aí é o console mais tranquilo pra você jogar e colecionar porque é onde tem a maior variedade de preços e promoções consolinho bonito aqui com um controle dois jogos que é Battlefield 3 e PS10 750 não 650 hoje tá bom 650 reais recebemos aqui um PS4 Slim este é de 1 Tera um controle original tem dois joguinhos aqui desquestas que deve ser o que? o The Division e o Futebol não tá ligado? ó revisado e com garantia o valor dele parcelado você pode fazer esse valor em até 10 sem juros aqui na loja tá mas bora de desafio Pix então ó 1,850 ele parcelado no desafio Pix 1,600 1,600 um Slim de 1 Tera até então aí por alguns é considerada a melhor versão do Street Fighter hein caseira 3DO esse daqui é o FZ10 o FZ10 é o Top Loader é a versão que é mais tranquila né dá menos problema né é mais suça 1,400 reais vem com uma reprosinha aqui bonita do Samurai Shodown 3DO Pronto Loader estamos aqui novamente com este 64 Anis ele tá com controle da versão Japa que é aquele Ice Blue se eu não me engano valor de etiqueta 950 e o console ele é assim é o que a galera mais pede tá essa cor azulada né o Anis e ele tá bonito também né porque com o sol também ele acaba alterando um pouco a cor até parece o Kiwi mas esse tá tá legal bora ó de 950 só hoje 750 reais é final de mês né meu final de mês é o preço dos pretinhos é o preço é do pretinho hoje nós recebemos também aqui ó essa maravilha que é o Super Nintendo ele tá numa condição boa tem alguns pontos de amarelo mas isso é normal dele ó ó mas ainda assim tá bonito fonte original e controle original o tiozão fica miguelando o jogo aí e fica colocando os piratinha bosta eu peguei uma repro do Mystical Quest 3 aqui ó 480 reais tá Super Nintendo é hoje amanhã já não tem mais hoje capaz do tiozão quando chegar arrancar essa fita já foi boa Diógenes Diógenes Lourenço caso seja sua primeira compra por favor interaja conosco o quanto antes aqui nesse número e agora a tua geração tem que ter né gente vamos então ao Master System 2 com aquele que é o considerado o melhor jogo dos 8 bits let's get in miracle world tá aqui tá aqui não e daí eu respeito esse bordeiro aí é mais ou menos aí mesmo fala assim mais ou menos bom esse aqui é o seguinte gente tá na caixa mas ele tá sem tampa tomou aí um mano uns tiro mas vamos fazer o seguinte ó e tá com um jogo extra né aqui da besta alterada aqui ó rise from your grave mano esse aqui é melhor que do arcade na época na época eu falei na época inclusive porque hoje até o arcade é ruim bom tá com controle tijolinho fonte original revisado testado aqui pelos meninos que mano eu testei aqui zerei alguns jogos master limita curtindo vamos vamos juntos temos um acordo cuidado você vai ter que se retratar na hora já meteu em cima lá não falei nada não falei nada não me segurou galera bora lá vou colocá-lo como se fosse vai ó valor de etiqueta 650 reais certo vocês viram ele não tá lindo ele tem umas marcas a caixa tá né tá com caixa menos tampa de isopor de 650 hoje live daí do Deja final de mês final do Deja 500 reais caralho 500 reais é luz me adjo é lógico busca amanhã busca amanhã busca amanhã bom ó gente recebemos aqui esse o iMini vocês conhecem o iMini é uma das últimas versões dele já não tem mais a retrocompatibilidade né e ele é top loader então ó ó top loader bonitinho bonitinho top loaderzinho bonitinho então é o seguinte tem o remotezinho o remote é vermelho ele já vem com o motion inside né porque tem alguns jogos que necessitam né dessa funcionalidade então do motion plus não tem o jogo aqui do Mario Kart a gente colocou o melhor né mano FIFA 11 aqui ó o cacazão o console tá bem bonito a caixa realmente aí que veio mano veio na bicuda o valor o tiozão tava querendo esse videogame não é possível né porque tinha a questão do Mario ele gosta né tá 850 reais o tiozão é louco live de hoje o iMini vermelho 600 reais oi nossa 600 600 600 reais olha o que chegou aqui a galera perguntou pra nós dessa dessa criança criança aqui que durante um tempo a gente ficou sem o iU ficou mesmo o iU esse é o deluxe né então ele é de cor preta e tem 32 gigas de memória interna é isso ele tem diferente pro branco que era o basic 7 aqui tá 1600 hoje na live de final de Deja 1400 1400 tá temos aqui ó esse PS3 Slim é uma edição especial né que vem com o TORN TORN ele era uma caixinha que tinha uma função multimídia disponível disponível somente no Japão tá 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 muito muito bom estado né vem com HD de 320 gigas e ele aqui tá 1800 reais 1800 tá bom Obrigado.